Pessoal, tudo bom? Vamos gravar mais um vídeo aqui. Hoje eu vou falar pra vocês uma pergunta que mandaram pra gente aqui. Se tem como a gente prever o tamanho que o animal vai ficar quando a gente não sabe a origem dele. No caso seria se você acaba adotando um animal de rua, né? Ou você acaba pegando um vira-latinha ou ganhando e tal. Você não conhece a procedência, os pais desse filhote, se você tem como prever ou ter uma estimativa do porte que esse animal vai ter. Se vai ser um animal de grande porte, porque no porte vai ficar grande ou não, né? Principalmente quando você adota e você tá querendo trazer esse animal pra sua vida, pro seu mundo. Então, ou seja, se você reside em apartamentos, se você reside numa casa pequena, se você já tem outros cães, né? Isso pode influenciar pra você. Bom, não existe uma regra, não tem como a gente prever o tamanho desse animal, né? Existem muitos profissionais que fazem uma estimativa bem genérica, avaliando o tamanho da pata desse animal. Vendo se ela tem a pata fininha, ele não cresce muito, se ele tem a pata maior, ele tende a crescer mais. A pata é grandona ou não, né? Pra estimar que ele é de grande porte ou não. Existem alguns profissionais que fazem esse tipo de avaliação. Realmente é uma coisa bem genérica, porque não é precisa, né? Você pode olhar um animal com uma pata fininha, mais estreita, e esse animal vira a crescer realmente, né? Mas uma dica que eu acabo dando é que os animais, eles têm um grande crescimento até chegar por volta dos 4 a 6 meses. Após esse período, dificilmente ele crescerá muito mais do que ele já cresceu. Então até os 4 meses ele vai crescer cerca de 2 terços do tamanho adulto dele. Então aí seria um bom período pra você ter uma ideia de qual porte que esse animal vai ter. Se você tá pegando um animal mais filhote ainda, mais novinho, que você não tem tempo pra chegar até os 4 meses, pra você estimar realmente o tamanho, A dica que eu dou com segurança seria de você acabar não ficando com esse animal. Se você tem essa dúvida, não fique com esse animal, né? E procure um outro animal que tenha as características mais adequadas, ou mesmo procure um animal adulto. Adote um animal adulto, que aí você vai ter a certeza de que esse animal realmente não vai crescer mais, não vai ser um inconveniente pra você e na sua casa não vai trazer transtornos, né? Porque assim quando a gente pega e cede um lar, a gente tá ajudando ele, mas acaba causando depois um transtorno. Porque esse animal fica adulto conosco, depois pra gente conseguir fazer a doação e encaminhamento desse animal é um pouco mais complicado. Então às vezes nessa transição esse animal acaba sofrendo também. Então a dica que eu dou é avaliar um pouquinho mais esse conceito, se vale a pena você esperar um pouquinho mais, e pegar talvez um animalzinho adulto, pra que você já tenha certeza realmente do animal que você vai ter em casa, se ele vai ser adequado pra sua rotina, tá bom gente? Uma outra pergunta que me mandaram aqui também, vou aproveitar e responder esse videozinho que é mais curto, eles perguntaram se no caso de a gente adotar um animal que tenha sofrido ou passado por maus tratos, se esse animal ele tende a ser mais agressivo do que os demais. Também, de novo, não é uma regra, né? A gente lida, depende do que tipo de maus tratos esse animal sofreu, pra que ele realmente seja mais agressivo ou não. Então, na teoria, pela maior parte dos casos que a gente atende, os animais de rua, os animais que acabam passando por sintomas e maus tratos, eles não são mais agressivos, mas eles são mais desconfiados, eles são mais desconfiados com o proprietário, desconfiados com os seres humanos, eles ficam mais apreensivos, mais na deles, quietinho, submissos, né? Então esses animais, é lógico, eles em estado em que eles se sentem aquado, eles podem realmente se tornar mais agressivos e acaba sendo um perigo pra gente. Mas é claro que a gente consegue perceber se a gente tá acuando o animal ou não. Quando a gente acaba tratando esse animal com carinho, amor, dedicação, e mostrando pra ele que a gente quer o bem dele, a gente acaba não maltratando, a gente acaba ganhando confiança dele, né? E esse animal acaba se tornando um excelente companheiro, né? Porque ele acaba perdendo grande parte daquele trauma. Alguns animais permanecem, dependendo do tamanho do trauma que ele sofreu, ou a idade com que ele sofreu esse trauma, ele permanece ainda assim um bom período assustado. Tem animais que permanecem durante a vida com determinados traumas aí de infância, né? Que ele possa ter sofrido. Mas a gente pode conseguir amenizar a maioria deles, né? Tratando da forma com que a gente deve tratar. Com carinho, dedicação, amor, dando presença, alimentando corretamente, fazendo os cuidados de saúde, manutenção. Esse animal, ele entende, ele compreende que você tá cuidando, que você tá preocupado com ele, ele acaba ganhando a sua confiança e confiando em você também. Essa é a parte mais gostosa, a parte mais interessante, realmente, quando a gente tem um cão em casa, quando a gente faz a adoção, a gente adota um cão dessa forma, né? A gente ganhar a confiança do cão realmente não tem preço. Então, a indicação que eu dou pra vocês é essa. Realmente, pratique muito amor e carinho, dedicação ao seu cãozinho, que ele vai retribuir a altura, tá? Então, assim, não é uma regra. Alguns animais, eles tendem a ser mais agressivos, mas quando estão acuados. Mas não é regra, tá? A maior parte deles são muito doces, eles são muito calmos e acabam acostumando muito bem com a conduta que a gente vai adequando com ele em casa. Tá bom, gente? Se permanecem as dúvidas, por favor, comentem com a gente aí. Obrigado. Se gostou do vídeo, dá um joinha e curta o nosso canal. Tchau. Tchau.